A justiça decretou a prisão do empresário suspeito de abusar de funcionárias, clientes e influencers no provador da loja de roupas dele, que funcionava num shopping popular aqui na capital. De acordo com a polícia civil, pelo menos 14 mulheres foram vítimas. O homem está foragido, mas a polícia já está atrás dele. Aquele dia nós mostramos lá, você se lembra, né? O cara que colocou câmera no lava-jato, no banheiro das mulheres. Agora mais essa ainda, vamos ver. Foi este vídeo publicado nas redes sociais no ano passado que encorajou as vítimas a procurarem a delegacia. Esse cara parece o proprietário da loja, ele tem costume de levar as meninas ou para o provador ou parece que para o segundo andar da loja, alegando que tem mais peça de roupa e abusa delas lá. Seja sexualmente ou moralmente, entendeu? No caso da minha amiga e de duas amigas, ele forçou um ato de importuração sexual com elas e de outros relatos. O homem denunciado na postagem, segundo a polícia, é o empresário Cleidson dos Santos Fernandes, de 30 anos, dono de uma loja de roupas femininas que fica dentro de um shopping popular em Belo Horizonte. Após várias denúncias, a polícia civil pediu um mandado de prisão preventiva contra ele. Durante as investigações, ficou constatado que o homem abusou de pelo menos 14 mulheres com idade entre 18 e 28 anos. Esta mulher que não quer se identificar está entre as vítimas. Estava tudo normal até que ele foi mudando o comportamento, quando nós começamos a ficar normal. Quando ele começou a forçar e você mandou ele parar? Sim, sim, sim. E aí ele dizia que não, que eles estavam gostando. E quanto mais, parecia que quanto mais eu pedia para parar, mais ele tinha o prazer naquilo. De acordo com as investigações, o suspeito fazia propostas de parcerias com as vítimas. As jovens iam até a loja e os abusos ocorriam dentro do provador no momento em que elas experimentavam as roupas. Muitas vezes as mulheres estavam vestindo a roupa, sejam clientes ou funcionárias que às vezes ajudavam a divulgar as peças da loja. E essas mulheres que ele propunha parceria, essas mulheres estavam vestindo as roupas, muitas vezes roupas de banho. E aí ele abria a cortina do provador e muitas vezes agarrava essas mulheres, forçava beijos, tocava sem permissão. O suspeito foi indiciado cinco vezes por importunação sexual e quatro vezes por estupro. Ele também está sendo acusado pelo crime de estupro de vulnerável de uma mulher de 25 anos que teria sido dopada. Ele teria proposto uma parceria para divulgação de fotos, que a pretexto de passar o material para divulgação dessas fotos, ele a convidou para ir até a residência dele e no local ele serviu uma bebida. Ela então se sentiu dopada, adormeceu e quando acordou ela teria percebido que teria sido vítima de um estupro, pois ela acordou com muita dor e sangramento na região genital. A prisão preventiva dele foi solicitada depois que duas das vítimas sofreram ameaças. Para intimidar as mulheres, o empresário dizia ter influência dentro da polícia civil. Não foi apurado qualquer ligação do suspeito com policiais civis. Ele teria usado esse argumento apenas para amedrontar uma das vítimas. A primeira denúncia contra o logista aconteceu em 2017. O homem não foi localizado e é considerado foragido. A loja de roupas está fechada. Segundo a delegada, o suspeito nega os abusos. O suspeito foi ouvido antes da decretação da sua prisão preventiva. Ele negou a autoria dos delitos, mas ele admitiu alguns fatos como verdadeiros. Mas ele alega que as vítimas estão buscando vingança ou engajamento nas redes sociais. Além disso, ele alega que ele fez interpretações errôneas a respeito de algumas situações que foram vivenciadas com as vítimas e que ele teria, inclusive, pedido desculpa a algumas dessas vítimas.